Fala galera do YouTube, Lady Espada de volta com vocês, trazendo aqui hoje um vídeo delicioso pense num vídeo gostoso galera, quem é que nunca pensou em uma lanchonete e falar assim e daí uma trufa de besouro, não? e uma cervejinha de barata vai? pois é galera, alimentos já estão sendo testados, produzidos com insetos que podem ser uma alternativa a proteínas tradicionais pode consumir? o humano pode consumir isso? sim, e muitos pesquisadores já estão pensando nisso pessoal a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, acredita que o futuro do combate à fome no mundo está justamente no consumo, né, desses bichinhos ah, mas brasileiro não vai comer isso não, Lady, que é isso, isso é coisa do pessoal lá dos outros países pois eu vou quebrar seu argumento agorinha, viu? você já nunca ouviu falar, por exemplo, essa receita aí, você sabe o que que é? é uma farofa de tanajura que muita gente aqui no Brasil come, viu? você nunca viu depois de um dia de chuva o pessoal correndo atrás dessas tanajuras? talvez nas capitais você nunca tenha visto nem ouvido mas no interior isso é uma prática muito comum de comer tanajura frita trufas de besouro, pão de queijo de tenebrios acompanhado de gelé de goiaba com farinha de baratas são algumas, né, das receitas elaboradas por pesquisadores, por exemplo, de uma universidade do Paraná destaca-se ainda que os insetos são uma excelente alternativa, né, como eu falei de proteína animal, pessoal eu já vi bastante gente falando que ia sair para comer uma perereca mas nunca saí para comer um grilo rapaz, tu tem certeza que você entendeu o que esse ser humano vai comer? ah, acho que não, viu? bom, galera, recentemente, né, a FAO publicou um relatório que analisa o potencial dos insetos insetos na oferta de alimentos para a humanidade para a organização, os insetos, eles podem ser utilizados como um reforço na comida, né de boa parte da humanidade no futuro eles calculam que quase um bilhão de pessoas hoje em dia sofram com desnutrição e a previsão é que até 2050 nós sejamos cerca de 9 bilhões de pessoas no planeta e nós precisaremos de o dobro de alimentação que nós temos hoje você imagina se hoje já está praticamente tudo plantado, já não tem lugar para plantar imagina comida para tanta gente então os insetos tornam-se uma boa alternativa por quê? porque eles precisam de menos espaço, pouca energia, pouca água também eu acho que algumas pessoas teriam um verdadeiro banquete em casa, não precisariam nem sair se brincar até que em casa você encontra, viu? qual a casa que você não vai num quintal levantar alguma coisa e vai encontrar alguma coisa ou até dentro de casa mesmo entomofagia, galera, é justamente o nome que se dá ao consumo humano de insetos, né? o hábito de comer insetos, ele é comum em mais de 120 países e também em outros povos originários do Brasil antigamente se comia muito inseto, viu? a venda comercial desses produtos, né? ainda aguarda aprovação da Anvisa, não tem autorização embora você vai na feira comprar até na Jura não tem autorização da Anvisa, né? para você comprar esses insetos como eu falei anteriormente, tem inclusive a fabricação já, testes para fazer cerveja de barata e falando nela, galera, ela é a queridinha da proteína a barata tem cerca de 70% de proteína ela é quase proteína pura do ponto de vista do consumidor para todas as proteínas alternativas, né? nós temos um mecanismo que se chama de neufobia o que é neufobia? neufobia é o medo do novo do lado positivo, né? os pesquisadores, né? eles chegaram à conclusão de que nós, brasileiros nós não somos tão assim irredutíveis a novas ideias a introdução de novas coisas eu não sei se todo mundo aceitaria comer mas não custa tentar, né? a rejeição a insetos é uma questão mais cultural para muitas pessoas, esse hábito é visto como um comportamento primitivo, né? daí vem o preconceito mas os números, eles podem surpreender, viu? porque atualmente, mais de 2 bilhões de pessoas usam insetos em suas refeições diárias não é só de vez em quando, não, viu? é todo dia e a maioria dos países são, óbvio, do sul da Ásia e regiões tropicais como a América Central que abrigam mais de 300 espécies de insetos comestíveis então é isso aí, galera esse vídeo espero que tenha sido útil para você se você gostou deixa aquele seu like compartilha esse vídeo com os amigos aí, ó eu não costumo falar pedindo like no começo do vídeo que eu acho um saco quem começa o vídeo falando dá like, compartilha, não sei o que mas se você chegou até aqui e você quiser ajudar ajuda nós aí, viu? valeu até a próxima e foi! e foi! e foi! If I took your home